Dependente do teu tipo de pele, cá está, o Invisibil Pores da Flor Mar, é muito parecido ao da Benefit to Pore Professional, mas é assim, depende muito das lojas a que tu tens acesso, se queres comprar numa loja física, se queres comprar na internet, eu aqui normalmente compro na internet, que é muito mais barato, mas e o tal da Kiko, o Mate Base. Para a maquilhagem dia a dia, é assim, depende do que tu gostas, podes usar um BB creme, podes usar uma base, eu tenho aqui várias, esta é da Avon, Ideal Flawless, tem fator de proteção 15, cobertura média, é muito boa, não se conhece nada que tens base, esta é também da marca do Lidl, a cor 10, é clarinha, ou sou branquinha, por isso tem que ser, não é? Tens esta, da Revlon Color Stay, essa mandei vir pela internet, também para cor pele clara, pele normal e mista, supostamente dura 24 horas, não sei, não custei 24 horas com a lana pele, mas é o suposto. Depois tens esta aqui, Vichy Dermablend, que tem uma super cobertura, para espinhas, cicatrizes, tatuagens, isso com tudo, não precisas de corretor, não precisas de mais nada, é muito boa mesmo. Tens esta, tenho esta, não é, da Afiniton, da Membelline, é do mais normal, básica, isto encontra-se em qualquer supermercado, por aqui, não é? É também muito boa, muito leve, não se nota, tens base praticamente, não é uma coisa super artificial. E tenho esta, da Oriflame, também iluminadora, fator de proteção solar 15, também muito boa. Podes optar pelas bases, ou pelos BB cremes, normalmente os BB cremes são mais, para quem tem pele normal, este por acaso, neste caso, é para quem tem pele oleosa, é da Membelline, também, também proteção solar 15. Então, tu uso BB cremes, normalmente não tem tanta cobertura, como a base, mas isto, já, por exemplo, este da Sleek, como tu podes ver, tem mais cobertura, do que muitas bases, isto depois depende daquilo que tu queres. Se quiseres tapar muita coisa na tua cara, se não quiseres, eu acho que não há necessidade. E este é muito bom, faz muito, um trabalho ótimo, também tem fator de proteção solar 15, é o mínimo. Tenho este Eve Rocher, também, Pau Parfait, 6 em 1, também muito bom. E tenho o que eu estou a usar, atualmente, que é porque estamos no, já estamos no outono, imagina, está muito sol, e eu tenho a pele extremamente sensível, e eu tenho que usar sempre o fator de proteção solar elevado, porque senão, nesta altura do ano, ganha imensas sardas, enfim, complica-se. E eu uso sempre este, é um BB Cream da Garnier, tem cor, é ótimo. A base, tu podes aplicar, o BB Cream convém aplicar com os dedos. A base, tens muito como aplicar, podes aplicar com um pincel destes, estás a ver este formato. Aplicas sempre do centro para o exterior, ou seja, do meio da cara para fora. Começas com camadas fininhas, podes aplicar com um pincel destes, tipo Kabuki, também no rosto. Ou podes aplicar com uma esponjinha deste estilo, não é? Molhas as esponjas na água, espremes bem espremida, e espalhas a base, ou o teu BB Cream, se tu preferires. Isto já é uma opção, BB Cream ou base, é aquilo que tu quiseres. Sinceramente, há uns que têm mais cobertura do que outros, às vezes depende da cobertura, do que tu queres, do efeito que tu pretendes. Para saber exatamente qual o tipo de base que tu precisas de usar, o meu conselho é, se não sabes bem qual é a tua cor do teu tom de pele, para comprares uma base numa loja física, onde esteja uma conselheira que tu possa realmente indicar qual é o teu tipo. Se não tiveres, escolhe sempre o tom que é mais parecido com a cor da pele do teu pescoço. Do teu pescoço, ou então aplicas na palma, nas costas da tua mão. E aquela que disfarçar melhor, que ficar mais parecida, é aquela que tu tens que aplicar. Depois que estão corretores, uso este, este é da Mayweiline, já está a acabar. O corretor aplica-se na zona de baixo dos olhos, nomeadamente, ou se tiver espinhas, ou coisas do género que... Porque o corretor é exatamente a função dele, é tapar, corrigir. Não há muitas pessoas que compram bases mais escuras, porque querem esconder borbulhas, etc. E é um erro. Tu tens de comprar a base do combo da cor da tua pele, para uniformizar o teu tom. E o corretor é que vai disfarçar as imperfeições, não é a base. E tenho aqui este da Kiko. Vê se consigo abrir só com uma mão. Este é mais pastuoso. Como podes ver, já levou uma coça séria. E este é mais pastuoso, é mesmo para aquelas espinhas vermelhas, ou... Tipo, no inverno estás com uma gripe, quer chegar ao... Eu costumo ficar vermelha à volta da zona do nariz. Chego isso. Espalho com esta esponjinha, ou com essas esponjas que se comprem em qualquer loja de cosmética. Isto é super barato, pelo menos aqui em Portugal. Também, eu costumo aplicar-lhe as molhadas. E faz um ótimo trabalho. Eu gosto muito deste corretor. Este também é claro. É o 2. Mas cá está. Como eu não sabia qual é que eu havia de comprar, eu perguntei à senhora que trabalhava na loja, e ela aconselhou-me esta cor. Para fixar tudo, tens de usar um pó compacto. O pó compacto que eu uso neste momento é este da Catrice, para a Manfine. Matifying. Exatamente, para matificar a pele. E é à prova de água. Este, então, levou uma coça ainda mais séria. Está praticamente a acabar. Um que é muito bom também, e eu vou comprar, é o da Rimmel, o Stay Matte. O maquilhador da Kim Kardashian. Recomenda imenso. Eu já ouvi à venda no site fapex.pt. Eu no fim, eu mando uma mensagem com este site. Não sei se iam para o país onde tu estás, não sei onde é que tu vives. Mas eu posso-te mandar sites onde eu compro maquilhagem super barata, super em conta. Muito mais barato do que aqui na lojas físicas. Este Rimmel, este Stay Matte da Rimmel, é muito bom mesmo. Tens que aplicar por todo o rosto, especialmente nas zonas onde tu aplicastes o corretor, que é para ajudar a fixar o corretor. Porque senão, com o suor e o passar das horas, tem tendência a escorrer tudo para a cara abaixo, não é? Depois, questões blush. Os que eu gosto mais, tem o Stay Essence, Matte. É importante, a maquilhagem do dia-a-dia, eu acho que deves usar sempre cores matte, ou seja, cores sem brilho. Como tu vejas, este não tem brilho nenhum. Vou fazer um swatch. Não sei se dá para ver. Está. É super discreto, super leve, não tem brilho. Fica todo o dia, fica lindo. Para mim, ótimo. Porquê? Porque durante o dia, não pega muito bem estar a usar brilhos e essas coisas. É assim, se tu trabalhares numa loja de cosmética, claro que pega bem, não é? Mas não é o meu caso. Então, tenho este da Makeup Revolution, comprei pela internet. É rosa. Também tem uma boa pigmentação. Este tem uma muito boa pigmentação mesmo. Se aplicas mesmo um bocadinho num pincel. Tenho este aqui, Dory Flamme. Este já tem brilho. Por exemplo, eu este usaria para sair à noite ou aos fins de semana. É assim, tipo um coral rosa, mas com brilhos. Não sei se vai dar para ver os brilhos, mas... É, não dá para ver muito bem, mas é muito giro mesmo. Deixa eu ver se mais perto... Consegues ver? É, vê-se. Este é muito bonito, mas cá está. Eu aconselharia mais para sair à noite ou assim, não, para o dia a dia. Mas é uma questão de preferência, não é? Cada um é que sabe. Normalmente para o dia a dia usa-se maquilhagem matte, sem brilhos, cores neutras. Ou seja, básicos. O blush podes aplicar com um pincel deste género. Para saberes exatamente qual a zona do teu rosto onde tu tens que aplicar blush, pode ser com este. Pode ser com este. É assim, meia diagonal, estás a ver? São os pincéis que eu tenho para blush. Eu vou-te explicar como fazes já de seguida. Primeiro vou-te explicar o bronzer. Eu uso este da Makeup Revolution. Ultra bronze. Também podes usar como sombra. Isto é ótimo, eu adoro produtos que são dois em um. Cá está aí, este é matte. Super pigmentação. E este é de Hora e Flama, mas já tem brilhos. Assim, como tu podes ver. Este é mais tipo a sair à noite, uma festa com as amigas ou assim. É dentro do mesmo tom, mas com brilhos. Eu não usaria para usar, assim, para sair durante o dia, mas cada qual. Agora vou-te explicar como é que tu aplicas. Tens este highlighter, que é um iluminador. Para chegar nas zonas do rosto que tu queres realçar. Normalmente isto aplica-se com um pincel deste. Chama-se um fan brush. Muito giro. E eu vou-te mostrar agora, não sei, talvez não sei se tu sabes, como é que isto se aplica. E aí, da consciência do明確ável. E aí, da consciência do ar.